o que eu tô com ele na abertura e para dar aquela descascada é a verdade um dia que a gente está acreditando que amanhã o Corinthians vai levar essa classificação na Copa do Brasil, tá difícil de acreditar, mas eu tô na fé, vai dar certo, vamos lá. E a rapaziada já começa pedindo ao Kaique aqui, ó, toca o hino do Corinthians aí, Cascão, tocou o hino, mais de um mês sem tocar o hino do Corinthians, e a gente tocou agora com a vitória contra o Fluminense, Santo Roger Guedes, né, Santo Cássio também, apesar que é o seguinte, ó, já vou dar uma descascada de leve, de leve, que lá no nosso boteco, lá no resenha no Alombrado, não se fala mal do Cássio, certo? Certo. Mas aqui eu vou falar... Se fala mal do Cássio como jogador, como goleiro. É, o comportamento dele, o que ele fez com o Vessonão, nosso parceiro, repórter, jornalista, ponta firme, meu parceiro, meu chegado, ele não pode tratar o Vessoni, o Rodrigo Vessoni, daquela forma que ele tratou, eu acho um absurdo o Cássio, não sei se vai chegar em você, mas agora chega, né, Cássio, pega leve, que o jornalista, toda pergunta é válida, rapaz, não é? Eu até entendo também, de repente, o cara tá saindo de um jogo tão importante, quando ele conseguiu a vitória, ele fez um baita no jogo, pra mim, o melhor jogo do Cássio e o ano, se não fosse ele, quando ele não ganharia o jogo, ele já tinha sido perguntado sobre isso na coletiva, e a resposta dele na coletiva não foi a mesma pro Vessoni, ele ficou bravo ali, ele lançou uma, lançou uma de que, ah, o meu timão já postou alguma coisa, e não tinha postado nada, e obviamente que o Vessoni não sabia disso, porque ele tá também, assim como o Cássio tava, na correria ali do jogo, procurando entrevistado e tal. Toca o hino do Corinthians, lembrando que é o seguinte, eu pedi pra vocês darem os likes aqui na nossa live, ver se melhorou, e a gente tem uma enquete, porque é o seguinte, amanhã, o Renato Augusto, pra mim, deve ser titular, então, pra você, o Renato Augusto deve ser titular, e quem deve sair pro Renato Augusto entrar? São quatro opções aí, Maicon, que foi o cara que saiu pro Renato Augusto entrar contra o Fluminense, o Rony volante, aí o Corinthians joga um pouquinho mais adiantado, o Adson, que joga aberto pelo lado direito, ou deve sair o Yuri Alberto, qual dos quatro deve sair, então você vota aí. O Mickey melhorou? Deixa eu ver se melhorou aqui, tá melhor, né? E pra você, quem que devia sair? Aliás, quem que é o pereba desses quatro aí? Tamo com eles na tela aí, ó. É, o Adson, Maicon, Rony e Yuri Alberto. É, tá bombando aí já, a galera tá escolhendo o Maicon, muito por conta dos quatro, quem tá em pior fase é o Yuri Alberto, e é o que tá sendo menos votado, tá com 3% somente aqui, entendeu? Ah, por causa da função, né? Porque tem que fazer gol, mas a pergunta sua foi quem tá em pior fase, o Rafa Rougi, agora sim, um abraço, Rafa, tamo junto. Obrigado. Ele tá dizendo aqui, ó. Tô tomando um frau aqui. E a galera tá, ó, tira o Rony e coloca o Renato Augusto, o que que você acha, Cascão? Primeiro eu tô tomando um frau e dizer, isso aqui misturado com um negocinho diferente fica bom demais, mas vamos lá. Pra mim, o cara que menos joga aí é o Rony, mas ele é o único volante e volante. Mas a pior fase é do Yuri Alberto, que não tá fazendo gol, não tá fazendo porcaria nenhuma, a bola bate, rebate. Tá difícil aguentar o Yuri dentro de campo, mas como a gente precisa de gol, eu daria essa última oportunidade pro Yuri Alberto, se eu fosse o treinador do Coringão, mais uma chance pra ele provar que ele é aquele centroavante de que todo mundo faz de qualidade e tal. Eu, particularmente, acho que é muita, já diria de ser maravilha, nosso parceiro, de ser maravilha. Muita fumaça pra pouco fogo. Que ele quer laranja descascada. É, quer muita laranja descascada. Pra mim, ele joga bem menos do que todo mundo fala que ele joga. Mas... Ó, o Lucas Eduardo mandando. Querer tirar o Adson é loucura. Porque o Adson tá jogando bola, né? O Adson tá jogando bem. Tem como descascar o Adson, não tem, né? E o Maicon, o Lucha tá apostando na volta dele, né? Eu gosto do Maicon, eu sempre gostei. Eu não sei o que aconteceu que se voltou da Ucrânia lá, devagar. Aliás, ele voltou bem. Ele voltou bem ano passado, eu fiz aqueles dois, eu compro o outro. Mas foi a lesão contra o Flamengo, né? Tiago Maia pegou ele pesado lá e ele não conseguiu mais voltar. Foi no jogo do Maracanã, foi. Foi no jogo do Maracanã. Foi no jogo do Maracanã. A verdade é assim, cara. Vou ser bem sincero. O Renato tem que entrar em qualquer lugar, meu. Dane-se, ele tem que entrar. Ó, o Carlos Silva manda, ele já entra pra você dar uma descascada aí. Porque aqui é o Alambrado. Você tem a segunda-feira, às 9 horas, a resenha na Alambrado. Isso, nosso botecão lá. Botecão. Terça-feira, nossa estreia aqui hoje no meu timão. E do jeito que dá as coisas, eu vou levar uns vral pra lá, pro bebê. É, mano. Porque tá fria coisa. Tem o descascando. O que é do Cascão aqui? Você manda a sua pergunta e o Cascão descasca. E na quinta-feira a gente tem o Papo Fiel. Isso. Estamos esperando. A gente disse ontem já que era o convidado. Estamos aguardando aí informações. Nosso convidado estava meio de ressaca e tal. Mas vai melhorar, vai dar tudo certo. Então não vou nem chamar, porque tem que ver se a ressaca vai ajudar, né? Mas vai ter um cara bem legal que vai dar um gás pra nós lá. E o Carlos Silva tá dizendo aqui. Um abraço pra você, viu, Carlos? Tamo junto. Segue a gente do Alambrado, eu vi negro também. Procura o nosso link na internet. Tamo junto no YouTube. Quem tem que sair é o fraco do Rony. Esse tem que sair do Corinthians, o Carlos tá dizendo. E você pode descascar o Rony ou pode o Carlos Silva dar a descascada do Carlos? Então, o Carlos... Não, é o seguinte. O Rony... Um abraço, Carlos. Uma história que o Vessoni contou pra gente, desde que o Vessoni trampava lá no lance, no diário lance, que o Rony tem uma história bonita, que o... Enfim, o irmão dele faleceu. O Rony talvez seja o único jogador, primeiro volante, marcador, marcador, que o Corinthians tenha no elenco de fato, né? Não me lembro. Só se tiver outro moleque da base. Mas marcador, marcador, só tem ele. Mas ele não tem qualidade pra marcar e sair jogando, que nem o Corinthians acostumou a ver com o Van Petter. Porque o próprio Maicon é um jogador que marca e sai pro jogo. Ele não tem qualidade técnica. Então, ele tem uma dificuldade que também me incomoda, sabe? Não é o jogador ideal pra vestir a camisa do Corinthians. Nessa, eu tô com o Carlos. Tem a questão todas aqui também do Matias Rojas, jogador do Racing. Eu fiz até, eu fui buscar até o mapa de calor do Rojas em campo pra saber. Você gosta de ver o mapa de calor? Você acredita nessas coisas? Mas é porque eu fui buscar o mapa de calor porque eu admito ignorância em relação ao jogador. Eu não vi o Matias Rojas jogar ainda e eu admito isso. Eu fui buscar gols dele pela internet e tal. O cara bate bem com a perna esquerda, hein, meu? É bom? Fez um golaço na Libertadores contra o Nublen, esse gol de atrás do meio campo por cobertura. Fez vários gols no campeonato argentino. Ele tá machucado, não joga desde o dia... O que é que é hoje? Ele joga desde... faz um mês e um dia. O último jogo dele foi no dia 29 do mês passado, 29 de abril. Ele é um canhoto que joga aberto pelo lado direito. O mapa de calor dele, você gostou do mapa de calor? Eu não gosto dessas coisas. Mas é pra você saber o campo de atuação onde ele atua. Ele atua pelo lado direito e é onde joga o Adson, que também é um canhoto. E ele corta por dentro pra finalizar. E ele pega muito... Você vai tirar o Adson pra jogar esse cara só porque ele é gringo? Não, não. Eu acho que tem que... Primeiro o seguinte. Como disse o Bambu quando participou. Tem que chegar sabendo que não é pra chegar jogando. Quem chega jogando no Corinthians fora do Brasil é Carlitos Tevez. É esse nível de jogador. Mas quem participou com a gente lá foi o Rogério Bambu. Bambu, é. Ex-presidente da Estopim. Não o Robson Bambu, que devia ficar longe do Corinthians. Ele disse pela eternidade toda. Porque esse aí não jogava porcaria nenhuma. E o Vasco tá na zona de rebaixamento. Graças ao Bambu. Então dizia sobre o Matias Rojas é o seguinte. A informação é a seguinte. Que o Corinthians tem já um acordo com o jogador. O Botafogo tá na bota também. O Texter quer. O Luiz Castro quer o jogador. O Texter também quer. E o Botafogo tem mais bala na agulha que o Corinthians. Aliás, poucos times... Que time que tem menos... O Corinthians tem a dívida mossa. Mas sabe uma coisa que me incomoda nisso aí tudo? A galera veio com a informação que o Corinthians, que tá até outro dia devendo marmito, caramba, tá com 2 bilhões de dívida, com 60 milhões de reais pra investir. Ninguém sabe de onde vem esse dinheiro. Mas enfim, não é problema meu. Beleza, tem 60 milhões. Aí os caras cogitam 4 nomes. Pelo menos os que eu ouvi, tá? Que é o... Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Matias Rojas. Cuadjar. Cuadjar e Ian. Ian alguma coisa aí. Cara, Matias Rojas e Ian não sei o quê. 99% dos corinthianos nunca ouviram falar dos caras. Não, mas... Nunca ouviram falar. Mas até aí... E tá mó empolgação com a boleirada que ninguém nunca ouviu falar, cara. Então, tipo, tem que ir com calma. Sabe? Eu acho que tem que... Os analistas de desempenho... Aliás, o Fernando Lázaro era um deles que acabou virando técnico. Desse jeito, até eu vou me candidatar a ser técnico do Corinthians. Se o analista de desempenho vira técnico do Corinthians, eu também posso. Se até... Ó, Luciano. Quem é esse Rojas? Um abraço, Luciano. Quem é esse Rojas? Ao Odiger. Quem é esse Rojas? O novo Matias e o Frederico. O Rojas e o... O De Frederico veio numa pegada de DVD também, pra quem não se lembra, em 2010. Jogava porcaria nenhuma. Então, assim, eu acho que tem que ter um... Os caras têm que me provar que esse cara é bom, sabe? Eu não acredito em cara... Agora, o Veríssimo eu conheço do Santos. Nós conhecemos do Santos. A gente sabe que ele tem qualidade. Foi convocado pra seleção brasileira. E no atual fase que o Corinthians tá aqui não tem zagueiro reserva, o Gil já tá quase aposentando. Eu acho que a chegada do Veríssimo, que se eu não me engano, tem 27 anos. É, mas o Gustavo Edith tá dando uma escascada em você. Boa. É pra descascar mesmo. Não é porque não conhece que ele não é bom. Isso aí. Não, e por isso que eu tava dizendo o seguinte. Um abraço, viu, Gustavo? Tamo junto. Ele tem a foto do meu velho. Mas é isso, ô Gustavão. Mas é justamente isso. Mas tem que me provar o contrário pra eu começar a elogiar. É que todo mundo fala que é craque agora. Entendeu? Então, tipo, ah, porque tão cogitando os caras, só porque é gringo, fala o castelhano lá, ele é do Paraguai, né? Paraguai. Todo mundo tá achando que ele joga no Racing. Tem o Balbuena, ele joga no Racing da Argentina. E o nome dele, sabe qual é o nome dele? É Romero, velho, sobrenome. Tem Romero no nome. Tem Romero. Não, mas eu vi, tá assim. Então, acho que não é muito bom sinal. Não só pelo mapa de calor que eu vi dele, que ele atua pelo lado direito, mas eu vi os gols dele. Tomando o Vral, mano. Tomando o Vral? Pera demais. Quem tá na foto do Vral, velho? O Ronaldinho Gaúcho. Esse aqui salvou o Atlético Mineiro. Vamos falar a verdade? Até aqui, não sei se dá pra ver aqui, tem a câmera. É o Ronaldinho Gaúcho, é o garoto propagando aqui do Vral, do Energético Vral. Mano, se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, o que seria do Atlético Mineiro? E em 2013, o Corinthians... Só me responde isso. O que seria do Atlético Mineiro se o Ronaldinho Gaúcho não tivesse ido pra... Não teria Libertadores em 2013. Não teria Libertadores, não teria Copa do Brasil, não teria um monte de Mineiro aí. Com certeza. O Atlético Mineiro seria aquele mesmo time de um brasileiro só. Falando sobre o Rojas ainda. Então eu vi os gols dele, ele jogou... O último jogo dele foi no dia 29 de maio. Tem uma coisa que é o seguinte, que aí você falou isso ontem e realmente é verdade. Ele é um jogador que não tem uma sequência muito grande de jogos, principalmente esse ano. Tudo aqui se lesionou um pouco e tal, e você fez a comparação com o Renato Augusto. O Isaac tá falando. Matias Rojas é diferenciado, vai se destacar no timão. Se o Isaac assiste o Campeonato Argentino, ok, ele tem propriedade pra falar. Mas 99% dos corintianos, que me perdoem, mas vocês sabem disso, não assistem. E ainda mais jogo do Racing, né, meu? Ninguém sabe se esse cara joga... A maioria das pessoas... A grande maioria das pessoas não sabe se esse cara é bom ou não. É, falar que ele é bom só porque, ah, ele joga no Racing, fala espanhol... Ó, o Peter aqui, ó, Rojas é pé de rato, aqui no Brasil é... A Black Gama. E o Raul tá falando, o Biro é muito melhor que esse Rojas. Ó, vou falar uma coisa pra você, Raul. Eu não vou falar isso, porque tem um grande amigo meu... Que falou que esse Biro é meia bom. É, verdade. Ele foi, inclusive... A gente conversou com ele da Alambrado, a gente recebeu ele. É um cara que tem história no Corinthians, um cara importante, um jogador importante. Ele falou sobre alguns jogadores da base do Corinthians, citou alguns. Mas posso falar por que acontece isso? Historicamente acontece isso. Mas ele elogiou alguns, ele elogiou o Giovani, por exemplo. Historicamente acontece isso por quê? E, aliás, o meu timão foi o grande... O portal meu timão foi o grande... A ferramenta que quebrou isso daí. A base do Corinthians sempre foi um grande balcão de negócios. Se negociava todo mundo do jeito que queria. Enfim, da forma que queria, com os empresários que tivessem. E ninguém nunca... Porque ninguém... A imprensa, em geral, até o meu timão começar a fazer isso, ninguém nunca se importou muito com os meninos que saiam da base. Então, as principais joias do Corinthians eram vendidas por aí. E ninguém sabe. Tem um monte de... O maior exemplo é o Marquinhos. Jogadores até que nem jogaram no profissional. É, que nem jogaram no profissional. Ou jogaram pouco. Como o caso do Everton Ribeiro, o caso do Marquinhos, o caso do goleiro Everton... O próprio Willian, que a gente imaginava que fosse ser o cara para resolver e não resolveu. O Willian ainda foi vendido por uma grana, tudo bem. Mas usou muitos jogadores, muitos jogadores. Então, cara, fica difícil... E parabéns para o meu timão, que foi o portal que começou a ir atrás dessas negociações. E aí eles deram uma seguradinha. Então, hoje em dia, não se vende aí à toa, moleque da base. Só que fato é que talvez os meninos que estão na base hoje não sejam aqueles caras de qualidade que todo mundo achava. Até porque tem lógica o Corinthians ser o maior campeão da Copa São Paulo de juniores e não ter jogador quase na base nesse período. Tem uma mensagem legal aqui do Timóteo. Com 60 milhões, que você citou 60 milhões, é só para dar os nomes certos aqui. Ian Couto, lateral direito. Confesso que eu não sei quem é. Lucas Veríssimo, que chega para jogar. É Lucas Veríssimo e Murilo na zaga. Apesar de eu ser fã do Gil, tá? Eu sei que a galera não é. Vai chover crítica para mim aqui. Eu acho o Gil craque na zaga. Craque. Mas já deu. Está fora de forma e tal. Mas se não vier um zagueiro tipo o Lucas Veríssimo, é Gil e Murilo na zaga. O Caetano, quando eu precisar e tal. Todos esses medalhões que estão acabando o contrato, todos têm que sair fora. Todos? Se eu não me engano, o Renato Augusto também está. O Renato Augusto está. O Renato talvez saiba dar uma prorrogação de contrato para mais uma temporada. Pro produtividade de repente. Pro produtividade de repente. Porque machuca demais. Agora, o restante, todos, cara. Não dá mais, Fabio Santos. Desculpa. Mas faz um jogo comemorativo. Dá moral. Os caras são ídolos, sabe? Não deixa sair pelas portas do fundo, como a gente cansou de ver aí. O Teves, saiu o Neto, saiu o Ronaldo Giovanelli, saiu. O Edilson Capetinha saiu. A torcida queria pegar ele na porrada. Então, muitos ídolos saíram pelas portas dos fundos. Isso não deveria acontecer. Imagina, eu vou te colocar uma situação. Coloca uma situação. A gente estava falando aqui sobre o Cássio, né? E siga a gente no Alambrado Alvinegro, hein, rapaz? Por favor, siga a gente. Se inscreve aí. Youtube.com.br alambrado alvinegro também, que nós somos parceiros do meu timão. Mas fico pensando nessa fase terrível que o Corinthians está. É que o Corinthians é tão foda que uma vitória contra o Fluminense meio que apagou toda a lama que vinha tendo. O Corinthians estava 8 ou 9 jogos sem ganhar. Então, tipo, para para pensar se continuar essa fase terrível. O Cássio, cara, que é o maior ídolo da história do Corinthians, com toda essa história maravilhosa que ele tem. Imagina, e ele tem mais dois anos no máximo de carreira. Imagina como seria aposentar o Cássio nessa fase tenebrosa. Sim. O Cássio tinha que... Ele merece terminar em grande estilo, com título, com grandes times, com uma defesa sólida que dê respaldo para ele e não virar peneira que nem está acontecendo ultimamente, entendeu? A gente falou muito sobre o... A gente está falando sobre o Renato Augusto. Queria ver como é que está a enquete, que a gente tem enquete aqui, que é a seguinte. O Renato Augusto, sendo o titular amanhã, quem deve sair no lugar do Renato Augusto? Se deve sair. Olha a enquete aí, olha. O Adson, 6%. A galera está postando no Adson. Maicon, 46%. Rony, 44%. E o Roberto, 4%. Então a galera está aí entre o Maicon e o Rony. Para mim... É, não. Assim, sinceramente, para mim sairia Fausto Vera, né? Faltou Fausto Vera ainda. É, não coloquei o Fausto Vera. Faltou Fausto Vera. Mas o Fausto Vera não vai sair. Mas para mim sairia o Fausto Vera, porque ele é chupa-sangue, não marca ninguém. Você vai descascar o Fausto Vera? Joga nada. Para mim ele não joga nada. O Maicon joga muito melhor que ele. Para mim joga... No meu time joga Rony, porque é o único primeiro volante do time. Porque o Lucha tem. Maicon e joga o Renato Augusto. Aí joga os três na frente. Adson, Yuri e o Roger Guedes. Olha aqui a galera... Tem uma pergunta aqui. Eu vou perguntar para a rapazela aqui da redação. A galera do meu time é foda. Quem comenta o jogo amanhã no canal do meu time é foda. Olha, Vicente Dalladea. Os caras são picas, sabem tudo. É que desculpa, né, Vicentão? Mas a maioria da galera não sabe. Estou falando a maioria. O pessoal do meu time sabe, porque são os caras que sabem tudo. Ian Couto, lateral campeão mundial sub-17. Então o estilo do Fagner é guardado as devidas proporções. Você sabia que o Ian Couto é campeão mundial sub-17? Eu sabia, mas é uma informação legal. Por isso que a gente não pode. A gente não sabe. Mas você dá umas emocionadas. Por exemplo, o Matias, você dá umas emocionadas. Calma. Estou calmo. Eu não falei que os caras são ruins. Matias, mas tudo bem. Mas você falou já que... Eu falei que ninguém conhece. É que não tem que emocionar por uns jogadores que ninguém conhece. Calma. Vamos com calma também, né? Tem uma galera que está tendo razão aqui. Sócia do Yuri. Sai o Fausto Velho e tal. Porque o Fausto Velho é o seguinte. Tecnicamente, a gente estava dizendo isso ontem. E é o que eu acho sobre ele mesmo. Ontem, na nossa resenha no Alambrado, no nosso Boteco do Alambrado Alvinegro. Toda segunda-feira, às 9h, no meu timão, tem a resenha no Alambrado. Às terças-feiras, 9h10, 9h15, mais ou menos, tem o Descascando. E às quintas-feiras tem o Papo Fiel. Ontem, a gente estava falando sobre o Fausto Velho. E a minha opinião sobre ele é a seguinte. Também que vai chover críticas aqui. Está tudo certo. Quem não concordar comigo, não tem problema nenhum. Ele é bom jogador? É. Tecnicamente, é interessante. É muito interessante. Se movimentar bem em campo e tal. Mas ele é muito pouco produtivo, cara. Ele não rouba... A função de um jogador de meio campo é ajudar na marcação, roubar a bola de vez em quando. Ele rouba muito pouca bola. Passar certo? Ele passa certo. Mas os passes dele são, assim... É aquele jogador caranguejo. Cara, volante argentino que não marca ninguém. Ele é uma peça rara. Tipo, ele chuta, ele pega bem na bola, ele pega bem na bola, mas não acerta o gol. Então, assim, está faltando, de repente, fazer um gol. Dar mais assistência para ganhar um pouco mais de moral. Porque ele tem que ser titular desse meio campo. Tecnicamente, ele não é uma das caras. E o André Amorim fala que o Fausto Vera, de primeiro volante, joga muito. André, com todo o respeito que eu tenho por você, ele não joga. Primeiro volante, para mim, tem que marcar. E ele não marca ninguém. Ele é um baita do chupa-sangue, fica nas costas do Rony, fica nas costas do Maicon. Para mim, até o Maicon cai um pouco de produtividade, porque ele tem que ficar marcando para o Fausto Vera. E o Fausto Vera dá aquele espaço com três dedos para lá, três dedos para cá. E volante argentino, meu. Volante argentino, eu vi Simeone, Verão. Tem que rasgar os caras, meu. Marcar todo mundo sozinho. Agora, um outro cara que a gente descascou durante muito tempo, principalmente você, nos seus comentários. Os caras e tal. Mas, cara, ele está me surpreendendo. Tem a questão da renovação dele, que é uma questão polêmica. Porque ele é um cara que, enfim, que nunca fez gol pelo Corinthians. Não lembro se ele fez algum gol pelo Corinthians ou não. Mas ele está jogando muito bem. Eu não sei também se é por causa da questão da renovação de contrato dele. Que contrato está para acabar. Que é o Bruno Mendes. Entrou muito bem na lateral direita. Faz a função de marcação que o Fagner não está conseguindo fazer. Não faz a função de armação que o Fagner ainda consegue fazer. E ficou claro na assistência que ele deu para o Roger Guedes. O que você acha sobre o Bruno Mendes? Primeiro, tem que renovar com ele? Primeiro, eu acho que ele não joga nada. Já começou assim. Já começando. Mas ele é marcador. Ele melhorou. O Fagner não estava conseguindo fazer as coberturas. Os caras estavam jogando nas costas do Fagner. O Corinthians tomou muitos gols em falhas individuais do Fagner. Isso ele corrigiu. Porque ele tem o cacoete de zagueiro. E ele cobriu bem essa função. Ponto. Mas eu acho que ele, para sair com a bola, não tem qualidade nenhuma. Então o Corinthians fica meio que penso. Tem apoio pelo lado esquerdo. Mas não tem pelo lado direito. Você vê que todas as jogadas, o Bidu, que aliás me surpreendeu. O Bidu está jogando muita bola. Mas o Bruno Mendes não tem qualidade técnica nenhuma. E assim, por si só, o fato dele não ter qualidade técnica, está tudo certo. Ele é zagueiro. Inclusive, ele quer jogar de zagueiro. O problema é que estão falando que ele está pedindo uma baita de uma bala para ficar no Corinthians. E tem a questão do Inter também. Eu ouvi falar em 800 pau. É muita grana. Ele não merece isso, cara. Ele falou para a gente lá em uma resenha que a gente fez com ele. Que ele comentou que ele ganha em dólar. Então, o problema é que ele ganha em dólar. O salário não é grande. Pensando em dólar. No nível europeu. Mas, invertendo para o real, fica um salário absurdo. Nazário dele. Vai jogar na Europa, então. Porque o Corinthians não é lugar para a cara ganhar. O Corinthians não é banco para ganhar. Como é que fala? Câmbio. Então, mas o Matheus... Para cambiar a moneda. Ah, Bruno Mendes. Vai voltar para o Gua, então, mano. Porque o Bruno Mendes é um cara que eu acho que tem mercado na Europa. Ele é novo. Ele vai acabar sendo convocado para a seleção do Guaia. O Thiago fala. Bruno Mendes, vamos sagrar. Faz bem em duas funções. Só se for duas funções... Que funções que ele poderia fazer? Ele faz muito bem a função. Você está pensando em besteira, né? Mas eu vou falar as funções que ele faz. O que ele faz bem? Ele faz muito bem a função de marcação pelo lado direito. Sim, a outra. E ele faz muito bem a função de cobertura dos zagueiros. É a mesma coisa. Marcação e cobertura é a mesma coisa. Ele faz a marcação pela lateral. No mano a mano ele é rápido. Então ele chega na linha de fundo, ele marca, ele chega junto. Eu não estou dizendo que o Bruno Mendes é o Gamarra, mano. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo só que é o seguinte... Até porque você ia estar doente. Até porque eu ia estar com febre, né? Eu sei. Então, isso aqui. Para o que o Corinthians tem hoje, ele está compondo e está ajudando muito o Corinthians, cara. Ele está ajudando no momento. Só que assim, ele está ajudando e a galera está elogiando porque ele está fazendo a função do Fagner, cara. Ele é tão não tem qualidade que entrou o Murilo e ele não jogou mais, cara. E ele é um zagueiro que era para estar no lugar do Murilo. Ele já está há três anos no Corinthians. Era para ele estar jogando com o Gil. Aí ele entrou com o Gil, não deu certo e o Lucha colocou... Aliás, não foi só o Lucha. E o Murilo, agora o Murilo é um baita zagueiro, hein, cara. Então... Então o Murilo é um baita... Esse é um cara... Tudo bem que ele não errou. Eu não vou nem dizer que ele errou, cara. Ele vacilou no gol do Flamengo. Ele vacilou também naquela... Não, olha só, o Guilherme, você está falando que o Cascão ouve as merdas que o Neto fala e depois sai produzindo. Pelo contrário, viu, Guilherme? Eu discordo da maioria das coisas que o Neto pensa. Inclusive, o Bruno Mendes é um caso clássico. Ele gosta do Bruno Mendes. Eu que não gosto. Para mim, ele não tem qualidade técnica. Repito, ele não tem qualidade técnica. Ele é marcador. Só que para um marcador, ele está pedindo muita grana. O Corinthians não é banco. Não tem que ficar dando dinheiro, muito dinheiro, para jogador que não tem qualidade. Eu acho que os caras que tem que ganhar mais, sabe quem é? O cara que decide jogo. Quem decide jogo? Cássio. Cássio. Todo time é assim. Quem decide jogo, ganha mais. Isso é meio que padrão, né? É, e o Guilherme Mendes... Mas um abraço para você, Guilherme. E também, cara, é o seguinte. Pode mandar aqui, lógico, na base da educação. A mensagem que você quiser, que a gente vai ler e vai responder. Está tudo certo. Não, mas sempre na base da educação. E eu não ligo também. Se quiser ser mal educado, pode falar. Está tudo certo. É nós, Corinthians. Gente, vamos embora. E a gente falava sobre o Murilo. Eu estava dizendo sobre o Murilo o seguinte. Ele vacilou contra o Del Valle. Cara, e o Del Valle... E aquele jogo do Del Valle é marcante, porque eu estava fazendo a cobertura pela ESPN. Estava exatamente atrás do gol. E era um jogo importante em Itaquera. Contra um time bom, que é o Del Valle. Acabou de ganhar do Flamengo a Recopa Sul-Americana. Não é um time ruim. E ele estava muito à vontade em campo, cara. Fazendo a cobertura dos dois lados. Pedindo a bola para sair jogando. Fazendo o passe difícil. Não estava fazendo o passe fácil. Se apresentando para o jogo. E no segundo tempo veio aquele vacilo do Michael. Que eu gosto muito do Michael. É um cara importante. Que o Lúcio está conseguindo recuperar. Fiel. Paciência com o Michael, mano. Ele é bom jogador. É da base do Corinthians. Tem história no Coringão. Todo jogador passa por um momento ruim na carreira. Só que tem que ver se o cara tem qualidade ou não. Se o cara representa ou não. Não dá para sair queimando todo mundo, cara. Eu também acho isso. Eu sempre tenho um pouco mais de paciência. Os caras são da base mesmo. E o Murilo. Especificamente sobre esse jogo do Del Valle. Eu estava atrás do gol ali no primeiro tempo. Atrás do gol do Cássio. E a tranquilidade que ele passa para a defesa do Corinthians, cara. Apesar de novo. E no segundo tempo veio o vacilo do Michael. Ele perdeu na velocidade do atacante do Del Valle e tal. Mas é um cara para ter paciência o Murilo, cara. Será que me deu na cabeça agora assim? Amanhã tem Corinthians e Atlético Mineiro, né? É decisão da... Sim. Decisão da Copa do Brasil. O que no momento... Assim, sei lá. Nove horas da noite. Nove e meia, vai. Estará fazendo Luan. Queria perguntar para a galera aí? O que vocês acham que às nove e meia da noite o Luan vai estar fazendo no horário que o Corinthians vai estar jogando? E o Luan que era para estar decidindo o jogo, né? Quem não acreditava a questão do Luan. Eu até faço uma comparação com outros jogadores. Por exemplo, o Marinho no Flamengo. Ele não está afim de jogar no Flamengo mais já. Você viu a história do Marinho no Flamengo? Qual que foi? Porque ele foi para a sauna. Foi para a sauna? Não, o Flamengo tinha uma viagem. Mas qual tipo de sauna? Sauna. Você acabou de fazer o treino e foi fazer uma sauna. Ah, tá. Sauna. Não, beleza. Foi o seguinte. O Flamengo estava no busão para sair para o aeroporto. Fizeram a contagem dos jogadores e faltava um. Essa é a história que está rolando aí. Essa aí. Contaram, falaram, cadê? Falta o Marinho. Cadê o Marinho? O Marinho está na sauna. Foram na sauna e o Marinho falaram assim, eu não vou viajar. E aí não é uma questão. Aí eu comparo com o Luan. O Marinho tem vontade de jogar, cara. É. Deu um migué no Flamengo e está afim de jogar no São Paulo. E o Luan apunta a bala por mês e fica ali escondidinho. O cara não aparece, meu. Pois é. Isso é um absurdo. Mas o Raul respondeu aqui que o Luan vai estar no pagode com o Jô. Essas coisas que acontecem no futebol, para quem não lembra, o Jô, aquele jogo contra... Eu não me lembro, mas foi um jogo da Copa do Brasil. Não, Cuiabá, brasileirão. Foi o espérito do Cuiabá e ele está no pagode. E o Jô estava no pagode. É duro imaginar isso daí, né? Porque também o cara tem a liberdade dele. Ele estava de folga. Mas é complicado você imaginar que o cara quer dar a base do Corinthians. O cara tinha contrato vigente com o Corinthians. Não custava nada o cara se preservar um pouquinho. Vou te falar mais. Se o Jô tivesse pique, o Jô estava jogando, cara. O Jô... Para mim, o Jô é mil vezes melhor que o Iroberto. Eu estava acompanhando a redação do meu timão. Aliás, a redação do meu timão é um estoura, hein, velho? É, pessoa não. Oi, Becker. O Vitinho é uma baita de uma revelação, velho. Tem uma mensagem aqui do Lipe. Bruno Mendes, que contribui com R$ 5,50. Obrigado, viu, Lipe? Um abraço. O Bruno Mendes injustiçado pra caramba, rapaziada. Os caras nunca deram valor pra ele. Vocês merecem um Gil, um Luan, um Juliano, um Romero da vida. Para mim, não serve nenhum desses. Quer dizer, o Gil sim, né? Mas, viu, Lipe? Não é que não deu valor. É que ele está custando muito caro. Você acha que realmente vale ganhar quase um milhão por mês o Bruno Mendes, cara? Responda com toda sinceridade. Você acha que ele tem bola pra ganhar um milhão, quase um milhão de reais por mês? Pelo amor de Deus, né? Minha única crítica é isso, sabe? Eu acho que ele poderia ser um bom reserva pra zaga do Corinthians, mas ganhando um salário condizente com a bola que ele joga. Não ganhar, porra, 800 pau por mês é muita grana, cara, pra ele. Agora, um... São duas perguntas que eu faço pra você e você vai... Tem mais um superchat. Tem mais um superchat aqui, ó. Mas aí, o Paulo de Arassatuba, um abraço pra Arassatuba, hein? É longe Arassatuba, hein? Mas é da hora. Pô, minha irmã estuda na Unesp em Arassatuba, sabia? Arassatuba é longe, mas é da hora. Minha irmã faz veterinária em Arassatuba, Paulo. Eu joguei nos jogos abertos do interior em Arassatuba em 99, cara. Ó, poderia trazer o Caleri, o maluco é monstro. É, então. Falar dos jogadores rivais é complicado. Eu não acho o Caleri lá essas coisas. É bom jogador. É bom jogador. É bom jogador, sem dúvida. Mas eu tô falando assim, ele não é o... Um cara que é... Nossa, meu Deus. Traz que resolve, né? Traz que resolve. Mas ele é um bom centroavante, inclusive muito melhor que o nosso. Duas perguntas pra você, Cascão. Vou colocar no chat aqui, mas alguém... Primeiro, o que você está achando de... Pô, fechou o Wanderlei Luxemburgo, pô, já é? Cara, assim, eu tenho minhas restrições ao Lucha por achar... Assim, ele não é um cara que dá... Ele não dá mais treino. Também o cara tem 71 anos, né? É totalmente compreensível. É... Ficou Cupertino dar o treino. Aliás, o Cupertino é um cara pra gente trazer no papo fiel do Alambrado Alvinegro. Ele consertou as águas, Maurício Cupertino. Aliás, pedi pra galera se inscrever aí no nosso canal, Alambrado Alvinegro, no YouTube, por favor. Nós somos parceiros do meu timão, mas se inscreve também lá no nosso canal. Tem muita coisa legal. Eu, assim, eu sempre acreditei, e quando ele chegou, eu acreditava num último projeto, sabe? Aquela gana dele querer dar o último gás dele, de querer dar a última... Fazer um puta num trabalho pro Corinthians sair dessa situação. Mas é que eu acho que ele não tem ferramentas pra isso. E o Luxemburgo sempre fez grandes trabalhos com times bons, né? Até o último time do Palmeiras, ele tem a qualidade desse último time do Palmeiras de ter levado o que foi, inclusive, campeão contra o Corinthians lá. Que o João empata no finalzinho. Que o João empata quase. A gente tava assistindo juntos, esse jogo, né? Fazendo churrascão. De revelar muitos jogadores jovens, né? E isso ele tá fazendo no Corinthians também, dando oportunidade pro Murilo, dando oportunidade pros meninos do meio ali. Eu acho que tem que dar mais oportunidade, inclusive pro próprio Pedrinho, tem que pôr mais o Wesley, cara. Eu gosto desse menino Wesley. Esse moleque é bom, cara. Tem que dar mais oportunidade pro Wesley. Mas eu gosto dele, eu quero acreditar que vai dar certo, pelo menos até o final da temporada, sabe? Dar um gázinho ali, a gente conseguir uma posição na Libertadores, pelo menos, e fazer um bom papel aí. Acho que a Copa do Brasil é difícil, mas eu acho... Eu não achava isso, hein? Mas a Libertadores é possível, dá pra acreditar. Cara, eu acho também que dá pra ganhar o Deovale lá, meu. Se ganhar o Deovale, classifica. E a minha próxima pergunta pra você era sobre a diretoria do Corinthians. Teve agora uma mensagem... Mas só pra completar, o Lucha não seria o técnico ideal, né? A gente falava até no... Mas nas opções que tinha, quem ia ser? Nas opções que tinha, era a que tinha. Era o Dorival. O Corinthians vacilou, mas já não tinha o Dorival. Não tinha o Dorival. É, no começo do ano passado. Não, tinha. Quando o Zé Maria caiu, no dia que o Dorival... Zé Maria não, é o filho do Zé Maria. Desculpa que o Zé foi no Alambu. Fernando Lázaro. O Corinthians podia ter contatado o Dorival, mas vacilaram. E a minha outra pergunta é sobre a diretoria do Corinthians. Aí vai em cima do que o Matheus Morato tá dizendo aqui. Vamos lá, Matheus. E aí você vai descascar, que eu tô ligado. O problema é gastar uma bala no cara e ele sair de graça. A gente tá dizendo sobre o Bruno Mendes, talvez. O maior investimento que deve ser feito é trazer uma diretoria comprometida com o Corinthians, Cascão. Ô, Matheus, pô. Eu concordo totalmente com você nessa segunda parte. O maior investimento é trazer uma diretoria comprometida. É difícil, porque, enfim... Já ouvi falar que eles vão lançar uma candidatura, possivelmente, do Paulo Garcia, tem o André Sanches, tem o André Negão. A única pessoa, de fato, que eu vejo de oposição é o Augusto Melo. Mas é difícil, porque são todos os... Eles são todos sócios há muitos anos. É difícil imaginar que alguém, de fato, possa trazer uma mudança real, a não ser o próprio Augusto Melo. Eu acredito muito, se tivesse uma candidatura do Herói Vicente também, mas eu acho que não vai ter. São caras que eu conheço ali, o pouco que eu conheço. Eu sei que eles pensam diferente da atual gestão, que é da renovação e transparência. Atual, porque eu falo que o Duílio também faz parte, apesar de falar que não. E eu gosto do Duílio, mas também o fato de ele estar sempre com os antecessores dele indica totalmente que eles estão juntos. E ainda falando sobre o Matias Rojas, o comentário anterior era sobre isso, que é do Alex Mário aqui, que é o que ele está dizendo assim, sou contra pagar um milhão e contrato de quatro anos, porque depois o cara acaba sentando no contrato estilo Luan. Por quê? A proposta que o Corinthians, na conversa do Corinthians, que está muito adiantada, com o Matias Rojas, que eu acho que é uma baita contratação, ao contrário do Cascão, que está ainda com o pé atrás. Eu não falei que eu não acho uma baita contratação. Eu acho uma baita contratação. Eu acho uma contratação. 27 anos, canhoto, com o mercado europeu. Eu acho uma boa aposta. Bom na bola parada. Quer dizer, não sei se é uma boa aposta. Nem você sabe. A gente não sabe, cara. É uma incógnita, velho. A gente não sabe. A proposta é contrata até junho de 2027. Tem que ver quanto vão pagar. Para pagar uma bala. Então. Parece que são 10 ou 15 milhões de luvas para ele. E mais o salário. Parece que o salário abaixou o salário. O que vale? Ou o Fausto Vera. Pagar uma bala nele é um volante argentino que não marca, mano. Então, por isso que eu falo. E ele era... O Guilherme Neri dizendo que um milhão é muito. É muita grana. Mas só complementando aquela. Tinha duas partes a pergunta do chat anterior. E falar que o Bruno Mendes é um investimento que é... Que é burrada você descartar o cara. O Vessone até falou isso daí, né? O Corinthians pagou... No mercado na Europa e tal. O Corinthians pagou na época 3 milhões e meio de dólares. Investiu no passe dele lá no time do Uruguai. Um monte de del wonders, né? E que você rifar ele agora seria uma besteira. E gastar 800 pau por mês por Luan durante 3, 4 anos de contrato é o quê? Então, tipo, o cara veio. Não deu certo. Ou negocia o cara. Faz de algum jeito aí. Ou espera acabar o contrato e paciência. A vida acontece. Se o cara não tem qualidade, o que adianta você ficar segurando o cara? Não sei se é ou não, mas eu coloquei aqui. Tem a foto do Dinei dizendo Dinei. Não sei se é, né? Mas enfim. O Otero mais calibrado. Não é o Dinei. Não sei se eu podia ter botado no ar aqui ou não, mas eu coloquei. Porque não é o Dinei, né? Segue o jogo. O rapaz é do olho no passeio. O Dinei deve aparecer pra caramba aqui. Mas tudo bem. É um Otero mais calibrado e de vidro. Quem que é o Otero mais calibrado? Acho que ele tá falando do Matias Forras, né? É, não conheço. Não posso falar. É isso que eu falo, sabe? Tipo, pouca gente conhece esse cara. Cara, agora tá cheio de entendido aí, né? Tá cheio dos caras letrados que assistem. Mas ninguém vê o cara e agora estão falando que é um puta de um craque. O Arthur Porto. Um abraço, Arthur. Aliás, o teu time tá dizendo aqui. Sou o Botafogo e aceito esse chapéu numa boa. Ah, ele tá dizendo... Ele tá dizendo... Eu achei que o boné do meu time também é da hora. Ele tá dizendo sobre o jogador do Racing que o Botafogo quer. Mas se o Corinthians der um chapéu no Botafogo pra ele, tá tudo certo. Yuri Matos, Rodrigues, Bruno Mendes não tem qualidade? Técnica, pra mim, não tem. A qualidade que ele tem é na marcação. E marcação não vale um milhão por mês. Desculpa, mas não vale. Respondendo sua pergunta e agradecendo pela sua participação. Ó, a Mari dizendo... Vi um comentário de um torcedor, foi esse que seria o do Racing agora? Que disse que o Rojas só vive no DM. Então, é uma coisa que assim... Você trazer outro cara pra ficar no DM? Eu nem sabia disso daí. Porque é o que eu tô falando. Pouca gente conhece esses jogadores que são diferentes. Diferentes aí. Ian Matos. Ninguém sabe. Cara, tipo, óbvio que tem gente que sabe. É, o Lucas Veríssimo a gente sabe. Só o Lucas. Quem que é o outro? Não, tem mais um. O Cuadjar também. O Cuadjar. O Veríssimo e o Cuadjar são caras comprovadamente bons de bola. Os outros dois, me desculpem, mas a maioria não conhece. Não tô falando que ninguém conhece. Tô falando que a maioria das pessoas não conhece. Mas o fato, principalmente do Matias Borra... Olha o Raul, que legal a mensagem. Ele explica até qual é a lesão. É histórico de Pubaogia, a mesma do Arrascaí. Pubaogia tem que operar. Pubaogia, o cara fica parado um tempão. Pô, sabe? O Corinthians contratou esse Júnior Moraes com recém-operação de cruzado no joelho. Cara, isso aí tem gato no telhado, cara. Me desculpa. Tem. Tem gato no telhado. Não é possível. Como é que você contrata um jogador pagando 550 mil reais por mês, num contrato de dois ou três anos, me fugiu agora, um cara que vem de operação de ligamento cruzado, que por si só já é um tempão de recuperação. O cara não conseguiu jogar bola, cara. Pô, é uma vergonha. Sabe? É uma vergonha. Por isso que eu falo, enfim, eu não vou cansar de falar, vou falar sempre, o futebol tem que ser separado do clube social do Corinthians e ser administrado por uma empresa. Tem que profissionalizar. Tem que ter caras lá, executivos de futebol. Ah, não está fazendo um bom trabalho? Sai. Não está fazendo um bom trabalho? Troca. Pô, não sei o que. Troca. Tem que ter cara especialista, um cara profissional para gerir o Corinthians. Olha a mensagem que eu vou ter aqui. Não dá para ser do jeito que é. Cavada do além. Uma foto do Romarinho. Putz, eu estava na bomboneira nesse gol do Romarinho histórico. Gente, o Rojas é um jogador que finaliza muito bem. O final é para você, viu? Pode ler o final já. Troca de direção com facilidade, não é velocista e tem uma bola parada muito boa. Só porque o Cascão, que é o Cascão, não toca o hino do Corinthians aí, Cascão, do Crack Neto, diretor do Donos da Bola, não assiste futebol e fica irritado. K, 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 K. Bom, pode ser. Mas o que eu estou falando é o nome dele? Um abraço aí. Cavada do além. Ô, Cavada, é o seguinte. Eu, com toda a sinceridade, eu não assisto jogos do Racing. E eu tenho certeza que 99,9% das pessoas do Brasil também não vê. Se você faz parte do 0,1%, parabéns, cara. Obrigado pela... Dá moral para nós aqui. Fábio Sioff, que inclusive o Fábio Sioff, que segue a gente também na Alambra da Vida. Eu vi um rapaz falando assim, com tudo isso... Eu vou achar aqui, com tudo isso você ainda gosta do Duílio? Aqui é o Douglas Pelopes. Com tudo isso você ainda gosta do Duílio, Cascão? Cara, é assim, a gente acaba conhecendo as pessoas, enfim, no meio do futebol. O Duílio, eu conheci ele ainda nas gestões anteriores. Ele sempre foi um cara educado, sempre foi um cara de bom trato, enfim. E você percebe que ele é um cara que tem o bem do Corinthians, pelo menos... E tem o histórico do pai e do avô. O pai e o avô foram caras que sempre foram dedicados ao Corinthians. Mas fato é que ele até defende... E o próprio pai dele foi o criador da democracia corintiana, um dos, né? E ele ainda usa essa marca da democracia corintiana. O Corinthians deixou de ser uma democracia faz tempo, né? É só ver que são dois caras que mandam no Corinthians, a verdade é essa, nos últimos 30 anos. Que é o Alberto Dualib, que foi um período grande, 14 anos. E o André Sanches durante 16 anos. E pra mim ainda manda, tá galera? Com todo respeito ao próprio Duílio, quem manda no Corinthians desde 2007 é o André Sanches. E aí tem... A nossa enquete, como é que tá? A gente tá chegando ao final aqui do nosso... Da nossa conversa aqui no Descascando. A gente botou a pergunta que é a seguinte... A Patrícia que manda a hora que a gente acaba aí, né? Ah, segue o jogo? É aqui na hora, que é até mais ou menos ali às 10 horas, rapaziada. Então, ó... Quem sai para Renato Augusto entrar? O Adson, 7%. Vote aí, rapaziada. Tamo na reta final, mas vote aí. O Maicon, 45%. O Rony, 44%. E o Uri Alberto, 3%. Porque o Uri Alberto também é o seguinte... Se vai tirar o Uri Alberto no jogo que precisa fazer gol, também não dá, né, irmão? Por mais que o cara esteja na má fase, né? É duro, né? O cara tem que jogar. Fausto Vera é monstro. Futuro volante da seleção argentina. O Daniel Lima fala... Neto na presidência do Corinthians resolveria o problema? E aí? Daniel, vou falar uma coisa com toda a sinceridade pra você. Você é seu gerente de comunicação. Eu conheço o Neto há 25 anos. As pessoas têm que se cercar de pessoas competentes nas suas funções. Uma coisa eu garanto pra você. O Neto é um cara honesto e é um cara comprometido com o Corinthians, com a história do Corinthians. Então, eu tenho certeza que ele faria uma gestão muito melhor do que qualquer uma que já teve aí. Pelo menos financeiramente. E o Neto é um cara que manja de futebol muito mais que a maioria desses caras que estão lá. Então, ele se cercando de pessoas competentes nas outras funções, lá no jurídico, na comunicação, tenho certeza que ele faria uma boa gestão. Se ele vai querer se candidatar, aí é um problema dele e ele que vai decidir. Eu acho difícil, com o sucesso todo que ele faz na televisão, eu acho difícil a Bandeirantes, TV Bandeirantes, liberar ele pra ser candidato à presidência. Mas, vai saber, né? É isso, é eles que vão decidir. Lê meu chat, o rapaz tá falando. Não, leram meu chat, o Fábio Siop. Lê então. Não leu? Do Siop. Li. Só se for a do Super. Ele mandou uma pergunta, eu vou até puxar aqui, ó. Puxa aí, que essa chanete aqui. Não, eu li, eu li. Acho que eu li sim. Se eu não li, você me perdoa, cara. Falei um abraço aqui, ó. Ah, é. Contribuiu com R$5,50 centavos. Muito obrigado. Contribuiu mesmo, ó. Não, eu li. Falso Péra é monstro, futuro volante da seleção argentina. Ó, se ele for... Ô, Fábio, com toda a sinceridade, o jogador argentino tem por característica marcar, principalmente, o volante. Como é o nome do volante e o campeão mundial? Depol. Não, o Depol, o monstro. Depol bate até se a mãe dele tiver entendido, ele bate na mãe. Ele tá jogando na Inglaterra. Molequinho. O Enzo. O Enzo. Cara, o Enzo... O Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes é um monstro. Olha só. Enzo Fernandes e Depol. Cara, o Fausto Vera, com toda a sinceridade, não limpa a chuteira dos caras. Não marca ninguém. Ele bate bem na bola. Ele dá um dinamismo no jogo. Ele inverte o jogo. Legal. Só que ele é volante argentino. Porra, eu esperava mais, sabe? Mas tem uma pergunta aqui, espera aí, do... Ah, pernambuco. Toca o hino do Corinthians, Cascão. Fala aí, estou com o meu filho Igor. Um abraço. Um abraço para o Igor. Um grande abraço para o Igor aí, pô, demais. O que o... A pergunta que eu ia... Ó, Renato... Renato... A do Pedrinho, aqui, a do João Vítor. Desculpa aí. Manda bala. As conversas sobre Pedrinho do Gales, tem andamento ou não tem nada? É, então... É, assim... Eu não acredito que tenha nada, tá? Não. O Pedrinho, o que o Crack Neto fala, inclusive, nos Donos da Bola, que o Pedro, que é do Corinthians, Pedrinho, ele teria um negocinho encaminhado para ir para o Arsenal lá. O atacante? Nem jogou direito, né? Por isso que o Lucha... O Lucha teria dito alguma coisa sobre ele, né? Então, para você ver, né? E o Garcia ficou chateado, não sei o quê. Isso sim, ó. Grande, Lipe. Tocuíno do Corinthians aí, Cascão. Como é que começou? A gente está chegando ao final aqui, mas qual foi a primeira vez que o Neto, que o Crack Neto, falou Tocuíno do Corinthians aí, Cascão? Faz tempo, né? Eu dirijo o programa Os Donos da Bola, já vai fazer 12 anos e a gente sempre... Mas você nem... Você sabe disso, porque você participou. Não sei exatamente quando começou, mas sempre teve, né? Porque nós sempre tocavamos os hinos quando entrava as notícias dos clubes. Mas como a gente focou mais no Coringão, às vezes passa no Palmeiras para dar uma alegria para o Veloso, às vezes no São Paulo para dar uma alegria para o Sousa. Mas a verdade é que o Corinthians é o Corinthians, né? E uma mensagem do João Neto aí vai direto para a diretoria do Corinthians para prestar atenção e tentar a contratação desses caras. Um abraço, viu, João? E se é que a gente está alambrado ao Vinegro e dê like aqui na transmissão. Está muito bacana. Eu gostei. Esse cara é bom. Esse Frederico Redondo, de 20 anos... E tem pedigree. É muita bola. Centroavante do Penharol, ele diz aqui, ó. Desculpa aí. Arezzo, 20 anos, está em fim de contrato, são baratos. E ele traria o Cuédiar e o Veríssimo. Então, se... Ó, o Frederico, não é Frederico. Viu, João? É Frederico Redondo. Ele é filho do Redondo, da seleção do Real Madrid, da seleção argentina do Fernando Redondo, que foi um dos grandes jogadores volantes da história do futebol mundial. Esse moleque que eu vi jogando nesse jogo contra o Corinthians, o primeiro jogo lá, ele joga, ele tem... É diferenciado, ele tem qualidade. Seria um puta de um reforço para o Corinthians, de fato. Agora, confesso que o centroavante, o Arezzo, eu não conheço. Mas são jovens jogadores, de repente, se for um custo-benefício bacana, por que não trazer o cara, sabe? O que não pode é gastar muita grana com um jogador que machuca muito, que joga pouco. Por isso que servem os analistas de desempenho, sabe? O Luan, só para dar o exemplo do Luan, pé de rato do Luan. O Luan... Cascão está voando. Ele estava há dois anos sem jogar bola no Grêmio. Dois anos sem jogar bola no Grêmio. Ele tinha sido lá o rei da América. O Renato Gaúcho ia liberar ele se ele estivesse bem. O Renato Gaúcho, que é malandro, ele ia liberar o melhor jogador do time, o rei das Américas. Porra, se o cara estivesse bem... Eu acho que o cara não estava, ele sabia que não estava, o Corinthians também sabia que não estava. E mesmo assim fez negócio. Ou seja, também tem um gatinho no telhado aí. É duro, né? É duro imaginar. Esse telhado do Parque São Jorge ali está cheio de gato, velho. Tem siamês, tem aquele angorá. Desenrola esse aí. Qual que é? Fala aí. Pode perguntar. Desenrola aí, ó. Decentralizando. Dependesse do Neto, a Arena não existiria. Levar a sério um cara que diz que o Willian é o melhor presidente da história do Corinthians? Pelo amor de Deus. Pois é. Cada um tem a sua opinião. É a opinião dele. Eu não concordo com o Neto nesse ponto. A Arena está lá. A Arena é da hora, mas o Paquimboa era mais legal. É a minha opinião. Eu também concordo, tá? É difícil falar, principalmente com a molecada que viu a Arena. A Arena é um puto estádio. De fato, não tem o que falar. Mas tem que ver. Se você for analisar, fazer uma análise mais a fundo, o Corinthians é o time do povo. Hoje você vai no estádio, é R$ 35 um lanche de calabresa na porta do estádio. Hoje você entra lá para você comer, para você levar uma família, você tem que gastar mais de R$ 1.000 para você levar você, sua mulher e dois filhos. Então o Corinthians, que sempre foi o time do povo, virou um time extremamente elitista. E na época do Pacaembu, não era assim. Aí tem gente que vai falar assim, é, mas o futebol mudou, virou espetáculo. Se virou espetáculo, então a gente tem que cobrar e cobrar firme por espetáculo. Se você for num teatro, está o Antônio Fagundes e a, sei lá, Regina Duarte. Pô, se o espetáculo o cara está com sono, não faz direito, você não fica puto da vida. É uma coisa, só que aí os caras reclamam, aí a torcida critica e cobra os jogadores também. Então não pode. Você tem que pagar uma fortuna para entrar, caro para caramba os ingressos, caro para comer. Porque, pô, você tem que, gasta um salário mínimo se levar uma família e ainda você não pode criticar. Os caras não gostam, fica irritadinho, você critica os caras. Isso é o fim da picada. Aqui o Pacaembu. Vamos consultar aqui quem manda, a Cris? Vamos embora então, né, Cris? Bom, rapaziada, agradecer demais a participação. Só lembrando que toda... Foi, né? Só lembrando que todas as terças-feiras, se o meu timão permitir, teremos aqui o Descascando. E aí, só para finalizar aqui, rapaziada, mandar um abraço para todo mundo que segue a gente aqui no Alam... Siga a gente também na Alambrada Alvinegro. Tem um palpite para o jogo de amanhã, Cascão. Ah, eu sempre sou... Assim, apesar de ser pessimista em muitas situações, principalmente na gestão do Corinthians e a boleirada que estava numa nhaca preguiça monstra, eu quero acreditar sempre. Para mim, eu vou me meter aqui um 3... 3 a 0, velho. 3 a 0, meu palpite é o seguinte. 4 a 1 para o Coringão, fora os ameaços. Estou com o Lipe aí, 3 a 0. Estamos classificados para a próxima fase e vamos passar no Deovare também. Beleza? Beleza. Assim, ó. Essa aqui é boa. O Jonas falando assim, Cascão, pelo amor de Deus, o Neto não deixa ninguém falar. Abre o programa falando meia hora, totalmente sem coerência de opinião. Tenho certeza que irrita quem assiste. Vou te pedir dar uma orientada. Ô, Jonas, é o seguinte... Pô, mas eu acho da hora essa abertura do Neto. Eu tenho, assim, a gente dá uma orientada, mas isso é uma coisa livre dele. E aí você fala assim, pô, eu tenho certeza que ninguém gosta. Cara, o programa é um sucesso de audiência. O programa é um sucesso de comercialização. Eu acho muito bom, cara. Cara, aí fica difícil até você falar que ele está errado, cara. Tanto que todo mundo, quando eu tenho algum resultado bom do Corinthians, todo mundo fala assim, eu vou botar o despertador para assistir a abertura do Neto no bônus a bola. Cara, eu vou falar assim, cara, se tem um cara que é iluminado por Deus, que se reinventou na vida e é um sucesso, é o Crack Neto, cara. Eu sou até suspeito para falar, mas aí as coisas provam que é verdade, né? Então, beleza. É isso aí. Valeu, rapaziada. Obrigado pela nossa estreia aqui. Pô, sensacional. Quase 1.500 pessoas assistindo a gente online aqui no meu timão. Muito obrigado pela participação, pelas mensagens. Então, toda terça-feira, você participa com a gente aqui do Descascando, do Cascão. Eu estou aqui junto com ele na resenha. E você participa também as segundas-feiras, né, Cascão? Segundas-feiras, resenha do Alambrado, que é o nosso botecão. E quinta-feira, o Papo Fiel. Que essa semana vai estar um personagem muito legal. A gente só não pode adiantar, porque... Já adiantamos algumas vezes, não deu certo, então vamos segurar para quinta-feira. Mas vai ser um cara bem legal aí, porque a ressaca está braba. Então, beleza. Valeu, então, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Vai, Corinthians. Bola, Alambrado e vai, Corinthians. Olha, rapaziada. Vamos rezar. É nóis. Salve, Corinthians. Quer promover a sua marca no meu timão? São milhões de torcedores que passam por aqui que vão ficar de olho no seu projeto. Planos a partir de R$ 800,00 para poder patrocinar os programas aqui da grade do canal do meu timão. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse o link na descrição e venha fazer parte do meu timão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.